Salve rapaziada, boa pra nós, terminando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês naquele modelo brasileiro, rapaziada, de começo mano, antes de tá começando esse video aqui na verdade, é, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, que vai me ajudar bastante, demorou? Depois que você já fez isso mano, ó, agora pode assistir o video a vontade, certo? Rapaziada, eu tô aqui na outra cidade mano, vocês acreditam? E o motivo foi uma bagulho besta mano, só vim colocar uma placa, mano, essa moto aqui pra quem não tá ligado, essa moto eu comprei pra deixar lá na minha oficina, entendeu? E aí essa moto aqui ela tá servindo pras correiras do dia a dia, pra buscar peça, pra agilizar alguma coisa, buscar um documento, então essa moto aqui é lá da minha oficina. Ih rapaziada, esses dias eu perdi a placa da moto, gravei com a moto esses dias aí, ela já tava sem placa, eu nem percebi, entendeu? E aí hoje eu vim colocar novamente, paguei um pouquinho caro aí, mas placa já tá colocada no lugar, agora a gente pode andar pra tudo qualquer lado sem problema nenhum, demorou? Agora o que que eu vou fazer rapaziada? Daqui eu já vou passar na casa dos meus parentes ali, na outra cidade, vou comer alguma coisa e de lá a gente vai pra nossa quebrada raiz e rapaziada, hoje tem novidade hein mano, hoje tem novidade, vocês já viram no título, já viram na capa? Hoje o pai vai tá lançando aquela velar de, mano, de Raul Bigode, aqueles caras que jogam no tigrinho aqui, mano, jogam na roleta, não vai lançar um carro daquele rapaziada, falando só na base da zoeira, mas acredito que muita gente sabe qual carro que é, se você não sabe mano, é um carro que você viu na capa do vídeo e é o carro que você vai ver no decorrer do vídeo, demorou? Então vamos lá rapaziada, parei aqui pra mostrar a moto e também pra abastecer, então daqui a gente já vai pra casa dos meus parentes ali e vamos mandar a marcha, vamos mandar aqueles grauzão com a nossa fanzona do trampo, partiu! Vambora rapaziada, a fanzinha já tá na nossa, certo? Não esquece mano, fortalece o nosso, é, nós é no like, no comentário e marcha meus parceiros, aí essa moto aqui é chave hein, papo reto, móvel é da hora mesmo, gosto dela pra caramba Rapaziada, papo reto mano, deixa eu parar aqui só pra dar uma olhada no GPS, pra ver qual caminho fica melhor pra mim tá fazendo com essa moto, demorou? Pera aí, faz um minuto aí, é rapaziada, acabei de ver aqui, se eu fosse por outro lugar ali ia ser mó contramão mano, vou ter que ir por esse lugar aqui mesmo Aproveitar que ainda tá de manhã né mano, já avisei até os parentes, falei ó, já preparou uma mesa aí pra tomar café, o pai tá chegando daquele jeito, tô morrendo de fome É, vou passar ali, vou tomar um café, e outra rapaziada, já tô quase pra finalizar, pra resolver qual caso eu vou ficar, entendeu? Pra quem não entendeu os outros vídeos, olha aí no começo da semana, olha esse vídeo que tá no card, pra ser mais preciso, olha esse vídeo no card que lá eu explico tudo, que eu ia mudar de casa Que eu ia fazer bastante coisa então, olha nesse vídeo que tá no card aí em cima, demorou? Os grauzinho ali ó, toma Naquele modelo brasileiro Rapaziada, agora entendo uma coisa aqui ó, vocês tão vendo na mão que eu tô andando com a moto né? Ó, aqui tá, já já tá errado, vocês vão ver que tá mais errado ainda ó, o bagulho começa em uma faixa, acaba em outra Fica vendo, aqui nessa cidade o prefeito não projetou muito bem as leis daqui não Aqui tá muito bagunçado ó, rapaziada Mas é isso, brincadeiras à parte E os grauzinho, ixi, ia mandar um mais, aí ó Isso aqui é as guardinhas, olha lá rapaziada, o que eu tô falando pra vocês ó, o que eu tô falando pra vocês? Manos, aqui tá tudo bagunçado, ó Agora a mão certa é lá do outro lado, mas como que eu vou passar lá pro outro lado, esquecendo que tem a ponte Não dá pra entender meus parceiros, aqui tá uma verdadeira bagunça Literalmente Ixi, ai meu Deus, o cara aqui, olha que susto Agora deixa eu olhar aqui pra qual lado eu vou ter que ir, se eu vou ter que descer ali, vou ter que vir pra cá Faz um 10 meus parceiros É rapaziada, sei que isso aqui é uma bagunça total hein, nem eu sei pra onde eu tava indo Acho que eu tenho que vir aqui agora, se eu não me engano Vamos lá, aqui esse lado aqui eu nunca passei, não lembro se eu já passei aqui ou não Rapaziada, sei que isso aqui mano, tá uma salada total mano, tá uma bagunça Mas acho que nós se achou É, fiz meio que o retorno, tá ligado? Agora eu tenho que pegar uma saída aqui pra direita Manos, aqui totalmente é uma bagunça sem fim Certo rapaziada? Mas vai acompanhando nós aí que hoje o videozão tá top, o videozão vai tá muito insano Aí, olha, tá vendo? O povo para do nada mano, quase que eu bati a moto, que susto O povo para do nada, isso é um perigo rapaziada Aqui, essa cidade aqui, é uma bagunça total Mas então rapaziada, como eu tava falando pra vocês, eu queria pegar uma velar, tá ligado? É, eu já mandei essa velar pra vocês Ixi, olha lá, a polícia viu alguém, vai atrás ó Eu já mandei uma velar pra vocês, num combo, acho que foi ano passado E aí eu falei assim rapaziada, primeiro eu tenho que mandar pra vocês, pra depois eu lançar uma pra mim Eu já tava com a condição naquela época de comprar o carro, só que aí eu preferi mandar pra vocês, entendeu? Falei, vou mandar pra rapaziada primeiro, e aí depois eu me viro Depois eu dou o meu jeito e lanço a minha Mas tá ligado rapaziada, vou mandar o baguizão pra vocês, já mandei pra vocês né É, agora eu vou ficar com uma pra mim, e é do mesmo jeito que eu mandei Demorou? Nossa, fiz o caminho errado mano Nossa, já vamos fazer um gato Nossa rapaziada, passei até da entrada, fiquei trocando ideia, moscando aqui que eu fiz Até o caminho errado meus parceiros O que é o seguinte rapaziada, eu poderia muito bem daqui já ir pra minha casa Mas é mó rolê mano, eu tô cheio de fome, eu não quero parar em nenhum lugar Entendeu? Eu sei que na casa dos meus, tipo assim, dos meus parentes ali Sempre fica, sempre tem comida boa né rapaziada? Então vou aproveitar o momento Vou lá mano, vou desperdiçar não Aproveitar também já vou deixar até uns bagulho lá que eu tô aqui na bolsa Pra quem não tá ligado, eu tô com uma mochila aqui E tô com uns negócios e já vou deixar até lá Vou aproveitar, eu já comprei na outra cidade, já vou deixar aí pro pessoal Certo? Vai acompanhando rapaziada Quem disse que a moto da empresa não ia entrar na chapa Toma um blackwatch Logo ia entrar na chapa também Pé no banco, pé na alça na verdade Chega de graça, que aqui o bagulho é louco Chega de graça rapaziada Aí, vou falar pra vocês, com essa GoPro nova aqui Tá dando até mais vontade de gravar muito mais vídeos Tipo, parece que o vídeo tá muito mais vivo, entende? Mais ou menos o que eu tô querendo dizer pra vocês Aqui rapaziada, atravessou a passarela aqui ó A ponte na verdade né Eu tô na casa dos parentes E é grau também né Aqui rapaziada, já chegamos naquele modelo Só casarão aqui mano Aqui literalmente é só casarão Aí, descobri uma entrada monstra aqui ó Vou até mostrar pra vocês Já até providência aí pro pessoal arrumar isso Porque não pode deixar assim não Pronto, cheguei na casa dos parentes Rapaziada, agora a parada é o seguinte Vou comer aqui alguma coisa, demorou? Manos, dá atenção nesse lugar Esse lugar é lindo Eu vou subir o drone aqui Que eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que é esse lugar aqui, demorou? Vou tomar café aqui Daqui eu já vou partir lá pra minha casa Ou lá pro lugar que a gente vai buscar a nossa velar E aí nós vai trocando um papo, demorou? Vá acompanhando que o videozão não acabou por aqui Vambora meus parceiros Vá acompanhando que o videozão não acabou por aqui E aí meus parceiros? Eu estou de volta hein rapaziada Já tá meio que já finalizando o dia Praticamente hein Falar um negócio pra vocês manos Fiquei lá com o meu pessoal mano Era só pra mim tomar um café, voltar E ir pra oficina mano Vocês acreditam que eu fiquei lá o dia inteiro? Mano, comecei a mexer nos bogs lá com o meu tio Meu tio começou a fuçar no carro lá que tava lá Não aguentei rapaziada Tive que ficar lá também Demorou? Mas a parada é o seguinte Já tá quase finalizando Finalizando o dia não né Tá começando a anoitecer agora Tá ligado? Tá começando a anoitecer agora E o que que eu vou fazer mano? Eu vou descansar aqui na casa dos meus pais mesmo Vou ficar por aqui por baixo Vou dar aquela descansada Quando for amanhã cedo A gente vai lá pra oficina Vou deixar essa moto lá E de lá a gente vai buscar nosso carro Demorou? E já vamos aproveitar pra fazer aquele rasantezinho né Vamos conhecer o carro E marcha rapaziada Então amanhã vejo vocês Então tamo junto até daqui a pouco rapaziada Partiu É rapaziada Não sei não hein Bom dia pra nós Tamo iniciando pra mais um Mais um videozão Vamos se dizer assim né Sei não hein rapaziada Tá um clima meio estranho Espero que não chova Acordei um pouco tarde também Vou até chegar um pouco tarde na oficina Mas tá suave Vou acelerar na motoca Rapidão eu tô lá Demorou? Rapaziada hoje é o dia mano A gente vai buscar nosso carro Vai sacar a velar do momento E o bagulho já tá naquele pique mano O carro já tá baixo Já tá com as rodas Já tá pro engate Mano pra falar que ele não tá É já mexido né mano Tá mexido na verdade né rapaziada Se eu tô falando que o bagulho tá baixo Tá com as rodas Então já tá mexido Manos é igual o que eu mandei pra vocês Tá ligado? Pra quem não entendeu assim Eu mandei um É num combo Num kit que eu fiz Acho que ano passado No final do ano passado Eu mandei um E agora eu vou pegar o meu E o mano tá do mesmo jeito Toma Já vai daquele jeitão lá Pra oficina rapaziada Já vamos deixar essa moto lá Porque os funcionários Vão usar bastante hoje Essa moto aqui Entendeu? Então essa moto é da oficina Não é pra mim ficar andando com essa moto aqui De jeito nenhum Beleza? Ah e vou aproveitar também rapaziada Já vou pegar até os kits Opa vamos pro caminho diferente hoje? Não vamos parar de inventar moda né mano Vamos por aqui mesmo Então rapaziada Pesquisa no Google Pesquisa no Google rapaziada Mano vou deixar na tela Mais fácil Olha aí na tela Quero colocar esse kit na minha moto E vou alterar algumas coisas também Dar uma mudada Toma Receba seu doce bebelo Logo cedo Colocando a fanzinha de manobras Pra trabalhar Logo cedo Mano essa parte aqui é escura hein Por causa do morro aqui Na outra GoPro não ficava tão escuro assim né rapaziada Também vai de câmera pra câmera né Essa câmera que eu tô usando aqui agora É um pouco melhor também Sei lá Deixa um pouco mais Mais nítido Mais vivo Mais realista né As coisas O jeito que é pra ser Toma Já estamos chegando aqui na oficina Naquele modelo brasileiro Vou deixar a moto aqui Já vou chamar o Uber Pra nós ir lá pra casa do cara Onde eu vou comprar a nossa velarzona E vamos de marcha né Já estamos chegando naquele pique Naquele modelo brasileiro E agora é só vivências rapaziada Vamos buscar a nossa velarzona Que nós também é zica Afinal está Esperando a nossa vez chegar E o bagulho chegou Rapaziada Já volto aqui com vocês Demorou quando eu já estiver com o carro Volto a trocar um papo Partiu É meus parceiros Voltando aqui rapaziada Chegou a nossa vez Certo Então o pai sacou a de manobras Famosa velar Dos Raul Bigode Da quebrada Meus parceiros Dá uma atenção nesse carro Rapaziada Olha só do jeito que ela está Meus amigos Agora nós vamos viver Uma vida de chefucho Já vamos começar pela nave Certo Velarzona Completa de tudo Mano Esse carro aqui Só falta dar bom dia Pra você Papo reto Esse carro está muito louco Meus parceiros Já está com engate Para nós engatar Nossa carretinha Colocar Nosso jet ski Nossas motinhas Jet ski Vou ver se eu lanço outro Eu tinha um no ano passado Fiquei pouco tempo com ele Vendi Porque eu não estava andando muito Mas esse ano Nós vamos lançar outro Para nós estar dando Aquela desfrutada Né meus parceiros Aquela vivida Nas praias E por aí vai Dá atenção nesse carro Minha família Fala se esse carro aqui Não está muito louco Meus parceiros O bagulho é completão De tudo mano Aqui não tem Tem conversa nenhuma Deixa eu tirar do modo celular Aqui que eu vou tentar Chegar um pouco mais perto Ali É do modo celular não né mano Deixa eu mudar a câmera Aqui na verdade E mostrar pra vocês Ali um pouco mais perto Ali o carro Demorou? Vambora Aí meus parceiros Dá atenção nesse carro aqui Rico em detalhes Olha as rodas do bagulho Nem sei que Que aro que é Acho que é aro 22 Se eu não me engano Posso estar errado rapaziada Mas aqui as rodas É grande hein meu amigo Olha só a interna desse carro Meus parceiros Não tem um defeito mano Esse carro aqui agora Vai ser nosso Veio mais um pra coleção Como eu tinha falado pra vocês E como eu já tinha gravado também Mandei embora a BMW A 1600 Ela já foi de ralo E agora vem essa aqui né Vem a famosa A velarzona de manobras Certo meus parceiros Agora vamos pra casa Vamos partir pra casa Que agora esse carro aqui Já está na nossa Carro já está até no nosso nome Agora é só desfrutar Beleza? Artiu É minha rapaziada Já vamos sair por aqui mesmo O carro não faz nem barulho nenhum mano Cê é louco Tô impressionado aqui com esse carro Meus parceiros Eu só preciso dar uma abastecida nela Que é de lei né rapaziada Já comprou uns carros assim Cê sabe que os antigos donos Não abastecem não Comprei de um rapaz aqui O bagulho está pra baixo De meio tanque Então já vou ali Já vou logo completar Deixar o bagulho como Bonita Abastecida E zero Aqui nós já vai cortando tudo Meus parceiros Que aqui não para em nada não Cês já sabem disso Aqui não tem muito o que esconder não E já deixa nos comentários aí abaixo Valeu a pena comprar esse carro aqui Cês gostaram desse carro? Então já deixa nos comentários aí Se fosse pra vocês escolherem um carro pra mim Que carro vocês escolheriam? Se você puder deixar nos comentários aí Vai fortalecer grandão Ó Cê é louco Pai tá de velar nas pistas hein Sai da frente Que senão eu passo por cima Nossa esse carro aqui tá muito louco Mano Olha a interna disso aqui rapaziada E lógico que nós vai pegar outros projetinhos também né Aí outra mano Como eu tinha falado pra vocês Que ia vender o palhinho de manobras Vou mandar ele embora Já tem até um comprador na bala ali Possivelmente até no próximo vídeo Já Acho que esse carro já tem Já tem ido embora Espera né Eu preciso vender esse carro aí logo Se não Já sabe Vamos lá rapaziada Vamos abastecer nosso carro E acho que eu vou encerrar ali no posto também mano Já mostrei o que era pra mostrar Já fiz um rolê com a moto E plaqueia a moto mano Fiz um monte de coisa hoje Ontem e hoje na verdade né E basicamente aqui são dois dias Que eu gravo junto né Mas é isso Já deu pra mostrar bastante coisa Se liga rapaziada Eu vou finalizar aqui no posto de gasolina mesmo E marcha meus parceiros Olha o frentista aí ó Cachorro louco das canelas finas Meus parceiros é isso Deixa eu só descer do carro aqui Para finalizar o videozão Vambora É minha rapaziada Finalizando mais um videozão com vocês aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É a conquista aí Risca mais uma conquista aí pros menor Queria mostrar pra vocês A velarzona de manobras Ela lançou a bichona Certo? E agora é só sucesso rapaziada Tamo junto No próximo vídeo já vou ver os bagulho da start Também que eu acho que eu vou trocar os kits dela É como eu já mostrei no vídeo aí pra vocês Beleza? Então é isso rapaziada Até uma próxima Um forte abraço pra geral Muito obrigado Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau